Olha a canequinha, hã? Maneira, né? Música Salve galera retrô, primeiro eu quero informar que esse não é o vídeo de manutenção dessa semana e sim um vídeo extra de agradecimento a todos vocês que mantêm o canal Venho dos Games funcionando. Pra quem não me conhece, meu nome é Jonathan e eu quero agradecer do fundo do coração a vocês que dão aquela força pra que eu continue postando vídeos e trabalhando pra melhorar a qualidade do conteúdo desse canal. Apesar do canal já estar monetizado, ainda não houve renda suficiente para que o YouTube fizesse pagamento, mas graças a vocês nós continuamos firmes no intuito de resgatar a memória desses games antigos que nós tanto amamos e a dividir esse trabalho com todos que têm interesse nele. O que começou por diversão e de forma despretensiosa um pouco antes da pandemia veio aos poucos ocupando mais e mais o meu tempo e até ajudando no sustento da minha família nesses tempos difíceis. Como eu gosto de falar sempre, o melhor de tudo é que nesses últimos 18 meses eu conheci muita gente boa, fiz novas amizades e muitos me confiaram seus preciosos videogames pra que eu pudesse aí restaurá-los e mostrá-los aqui no canal. Agradeço também aí os colegas que têm os seus canais retrô de manutenção, cujo trabalho eu já acompanhava e admirava muito antes de ter o meu canal e que generosamente me acolheram e me deram seu incentivo. Eu vou deixar aí na descrição o nome e o link desses canais, caso você ainda não conheça, dá uma conferida, se inscreve lá, pois são pessoas boas e têm a mesma paixão que nós temos, buscam fazer um trabalho honesto e merecem a nossa atenção. Por fim, como diz o título desse vídeo, eu quero agradecer aos inscritos que demonstraram aí um enorme carinho pelo canal, nos enviando presentes que eu quero compartilhar aqui com vocês. Começo com o meu amigo Eduardo, de Cabo Frio, parceiraço aqui do canal, que além de frequentemente mandar aí seus videogames pra manutenção, ele nos mandou um curioso adaptador de Mega Drive pra Super Nintendo, que já tem aí vídeo no canal, e outros tantos mimos bacanas, incluindo a minha xícara, a minha caneca preferida pra tomar café e água, além de peças de sucata, de videogames, que são sempre muito úteis aqui pro canal. Dudu, parceiraço, aquele abraço. Minha gratidão também a outro Eduardo, desta vez do estado de São Paulo, Eduardo Galhardo, que nos presenteou aqui com um item que eu procurava há muito tempo pra minha coleção, um cartucho de Odyssey, do jogo Popeye, super conservado, funcionando direitinho, e que eu tô curtindo demais aqui. Esse cartucho logo logo vai aparecer aí nos próximos vídeos de manutenção de Odyssey. Obrigado, Eduardo, gostei muito do presente. Tem também a Samanta, colecionadora aqui da minha cidade, figurinha carimbada aqui no canal, tem vários vídeos de vários consoles bacanas dela aqui, e ela nos presenteou com um Mega Drive europeu muito exclusivo, ela tinha dois, né, ela deixou um aqui no canal, e é uma peça bem bacana, que tá aqui guardada com muito carinho. Obrigado, Samanta, mais uma vez pela parceria e confiança. Pra finalizar, eu quero mostrar um item muito especial, que tem tudo a ver com o espírito aqui do canal, e que vocês vão curtir demais. Trata-se aí de um belo dactar completinho, enviado pelo inscrito Leonardo, lá do Rio Grande do Sul, de Alegria. Ele me disse que encontrou esse console guardado há muito tempo num galpão, e tentou aí, sem sucesso, fazer ele funcionar, e, por fim, ele decidiu generosamente doar o aparelho aqui pro canal do Veinho, o que significa que, em breve, nós teremos um vídeo exclusivo de restauração desse dactar. Ah, eu já ia esquecendo, junto com o dactar, o Leonardo também mandou um painel de LED, que está sendo muito útil aqui, pra melhorar a qualidade da iluminação dos novos vídeos que nós estamos produzindo. Leonardo, meu caro, apresentão, tanto o dactar quanto o painel de LED, valeu mesmo, cara. Obrigado pela força de vocês. Então, galera, esse é um vídeo de agradecimento, pra dizer que, apesar do canal ser pequeno, do canal ser simples, é enorme o carinho, e vocês demonstram, pelo meu trabalho, o que permite que eu ainda esteja aqui. Eu citei aqui apenas algumas pessoas, mas eu quero que saibam que eu sou grato a todos que, de qualquer forma, apoiam o canal, seja assistindo os vídeos, deixando aí seus likes, participando com os comentários, ou doando qualquer quantia via Pix. Repito, são vocês que mantêm o canal ativo, e vão permitir que ele cresça em qualidade e número de inscritos. E é isso aí. Tamo junto. Se você acabou de chegar e gosta de videogames antigos, dá uma olhada nas playlists do canal. Tenho certeza que você vai encontrar algo que te agrade, e se encontrar, deixa seu like, se inscreve, dá uma força pra gente continuar preservando a memória desses consoles que marcaram a nossa infância. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.